Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo. E é o seguinte galera, esse vídeo é um pouco diferente, eu tô num evento da Hotmart que se chama Fire. E galera, sério, é um evento mais do que obrigatório pra quem trabalha ou quer trabalhar no meio da internet. Seja você, sei lá, um empreendedor ou um produtor de conteúdo, esse evento é muito importante. O evento, né, ele traz uma união perfeita de conteúdo, aprendizado e diversão, então vai ser um evento muito top. E assim galera, esse é o terceiro ano do Fire aqui em BH e no palco desse evento, eles já passaram grandes marcas como Coca-Cola, Rock in Rio, Uber, Nike, Red Bull, YouTube, Facebook, então assim, é um evento sensacional. E assim galera, eu não vim sozinho pra esse evento, tô aqui com o Brenner, fala aí Brenner, dá um salve aí pra galera. Oi! E assim galera, eu e o Brenner vamos tentar fazer uma cobertura do evento, a gente vai tentar mostrar o máximo que a gente conseguir pra vocês. É um evento que eu mesmo tava louco pra participar, então vamos lá ver um pouco desse evento, bora! Bom galera, entramos agora aqui no evento, já pegamos o nosso crachazinho. E galera, a gente ganhou o kitzinho do evento, mano, vamos sentar ali pra ver o que tem dentro? Bora! Bom, mano, a mochilinha já é muito top, eu já achei muito linda. E mano, veio um monte de coisa, veio um monte de revistinha, parece que caneta, adesivo, meio que um bloco de anotações também. Mas eu vou deixar pra ver isso com mais detalhe depois, vamos conhecer um pouco mais do evento. Galera, a Chloe, pra quem não sabe, é um dos memes mais famosos do mundo. Tá aqui no Fire pra vocês terem uma ideia, e assim, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma perguntinha pra ela. E mano, o que a gente pergunta, Brenner? Pergunta a sensação dela de ser o meme mais famoso do mundo. Vamos perguntar isso então? Bora! Gente, eu vou perguntar pra ela qual que é a sensação de ser um dos maiores memes do mundo. Sério, tô muito ansioso pra conhecer ela, porque mano, ela é um fenômeno da internet, então vamos lá. Gente, já tô aqui com elas, de verdade, é uma emoção tá do lado delas, e assim, a gente vai perguntar pra elas como que é esse fenômeno na internet. Qual é a sensação de ser um dos maiores memes mais famosos no internet? É muito legal, que nós conseguimos viver a double live, ir embora, ser normal, e vir aqui e receber toda a atenção. Então é perfeito. Eu acho que é divertido de conhecer. E como vocês gostam do Brasil? Vocês gostam de vir aqui? Sim, é muito divertido. E vocês gostam do Fire e o evento? Sim. Ah, isso é bom. Eu conheço o Jinho. Sim. Oi, eu conheço o Jinho. É a Lily. Oi. Obrigada. Galera, a gente acabou de sair do camarim da Lily, da Chloe. Sério, foi muito top. Eu, particularmente, não entendi muito, porque eu não falei ainda. Você entendeu alguma coisa, mano? Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Sério, elas foram umas fofas, de verdade. Mano, tá sendo muito top, sério. Fala, galera. Tô aqui agora com o JP, que é o CEO da Hotmart. E aí, galera, beleza? Ele é o que tá atrás mesmo dessa enfrentada, desse evento, que deu muito certo, que trouxe grandes nomes. Como que é, tem a sensação desse dever completo, de ter todos esses nomes aqui, que é o terceiro ano que eu disse que tinha? Cara, é legal demais, porque, assim, esse evento, ele surgiu em 2015, do feedback dos nossos usuários. E quando a gente entendeu que a gente tinha que fazer um evento, o que eu pensei, falou assim, cara, como que seria o evento ideal pra mim? O que eu acho que seria um evento muito foda, assim, que eu gostaria mesmo de ir? E aí, a gente entrou toda essa pegada de game, ou de tecnologia, coisa que eu curto muito, mas que, ao mesmo tempo, traz um monte de assuntos diversos aí, que todo mundo que trabalha com internet consegue aproveitar muita coisa. Então, eu fico feliz pra caramba. É um evento que é, assim, um conjunto mesmo de diversão, de aprendizado, de um monte de coisa. Então, é um evento muito top, galera, porque, assim, eu não sei, gostei, mas você assiste algum youtuber, acompanha alguém, assista. Você conhece o meu canal? Eu conheço. É legal. Você acha que eu não vi você lá, botando a vela na mão, sem camadas de vela? Aquela coisa que eu vi mesmo, galera, olha só, essa é loucura, né? Oi, Breno, você quer fazer alguma pergunta pra ele também, não? Ah, mano, eu queria saber só onde que tem comida aqui. Rapaz, eu vou te falar aqui, eu também tô com a mesma dúvida, viu? Eu também tô com fome pra caramba, eu não tô vendo comida nenhuma aqui. Saco vazio, não para em pé, não. Obrigado, Breno. Valeu, Renaldinho. De verdade. Valeu, Breno. Falou. Obrigado. Gente, eu tô aqui com a Fernanda, que é a diretora do YouTube Brasil. E assim, eu acho que eu posso falar que ela é minha chefe, né, gente? De curiosidade mesmo, você tem um milhão de canais no Rio. Você conhece o meu canal? Eu sou de curiosidade. Eu conheço o seu canal. Conhece mesmo? Conheço. Eu sei que ele tá sempre ranqueado no top, trending. Sei que você vai gravar também no YouTube Space no Rio de Janeiro. Agora, se eu sou só chefe, nossa senhora, eu tenho muita gente, muita gente. Abaixo de mim, se eu sou só chefe, né? Falmo sério, eu tenho uma curiosidade que eu acho que muita gente também tem. O que você, diretor do YouTube Brasil, consome no YouTube? O que você assiste? Você assiste muita coisa? O que eu gosto? Vamos lá. O que eu gosto? O que me chama atenção? Eu consumo muito conteúdo de música. Tem vários vloggers brasileiros que eu sigo. É um exemplo? O Rusta, você segue? O Rusta, eu sigo. Eu sigo o Nostalgia, Pyong Lee, o Whindersson Nunes, algumas paródias dele eu gosto bastante. A Camila Loures, desde que eu fui exposta a ela, eu comecei a seguir cada vez mais por parte do conteúdo dela muito irreverente. Conteúdo de educação, história de forma geral. Pesquiso muito quando eu tô vendo algum conteúdo no Netflix, eu quero saber o que mais. Entrevista sobre os atores, trilha sonora. Assisto muito conteúdo infantil pela minha filha, apesar de no YouTube grandão, que a gente chama de cor. Só a partir de 12 anos o estresse não pode acessar, então eu assisto no YouTube Kids. É isso, é variável. Fernanda, de coração, obrigado, viu, por esse apoio. E Brenner, você quer perguntar alguma coisa também, não? Eu quero perguntar pro Brenner, ou você faz seu cabelo, Brenner? Meu cabelo? Ah, em casa. Tá, muito bem produzido seu cabelo. Ai, obrigada, fiquei vermelho. Fala, gente, eu tô aqui com o Diego, que trabalha no marketing lá com Cacola. Ele, assim, é uma pessoa que tá lá no topo. Eu queria saber de você, de verdade. Não sabe que o Cacola tá uma das pioneiras a investir aí nessa área do marketing digital. Então, eu queria saber de você, que tem esse conhecimento. Qual foi o retorno que isso trouxe pra Cacola, assim? Acho que uma das coisas mais interessantes de investimento em marketing digital como um todo, plataformas, né, é a gente conseguir se aproximar do nosso consumidor. Eu, especificamente, trabalho com comunicação, então a gente tem muito esse cuidado de entender onde pessoas da sua idade, que não mais da minha, estão, o que que eles estão falando, qual tipo de plataforma e mais do que isso. A gente tem percebido que trabalhar com criadores, né, influenciadores, é muito importante pra entender a linguagem de vocês, pra poder conseguir co-criar. Não adianta um velho como eu tentar falar ou criar alguma coisa pra uma galera da sua idade. Então, é importante não só a segmentação, a inteligência digital de plataformas, mas também utilizar quem está dentro, criando coisas, como um parceiro, pra criar mensagens cada vez mais relevantes. E assim, tem sido uma escola incrível poder trabalhar com pessoas da idade de vocês, que estão aí filmando, criando, fazendo edição e dando um banho na gente de velocidade de mensagem, que eu acho que é mais difícil. Diego, obrigado. Obrigado você. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. 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 Fala, galera. Tô aqui com a Patrícia, do It Brasil. Oi, gente. Já tinha que interromper. Por que você consegue fazer esse contato com a marca, com o influenciador, pra ficar na cara do influenciador e a mais me ter pra agradar as marcas? Primeiro, quando uma marca entra em contato ou uma agência com o briefing já muito pronto e muito quadrado comparado ao perfil do influenciador que ela quer, a gente já pega e fala na lata. Olha, esse briefing pro influenciador que você quer não funciona. A gente pode sugerir um formato que tenha a ver com o influenciador ou então a gente pode criar um projeto do zero. Porque lá na It Brasil, além de a gente conectar as marcas com os influenciadores digitais, os projetos que a gente tem mais resultados são os projetos que a gente cria e executa. Porque não adianta a gente ter a ideia mirabolante e não conseguir tirar do papel, né? Gostou da dica? Gente, se inscreve aqui no canal agora, deixa seu like e comenta o que você tá achando do evento inteiro. Quero saber, ó. Bom, galera, a gente já tá indo embora do primeiro dia de evento, amanhã tem mais. A gente tava até aqui jogando um videogame pra dar uma descansada antes de ir embora. Amanhã a gente volta pra entrevistar, pra ver mais coisas aqui do evento, beleza? Então até amanhã, valeu, falou. Bom, galera, voltei. Então aqui no segundo dia do Fai, pra ver o que tem de legal aqui hoje, sério, tem muita coisa legal. Começar então, Belen, vamos procurar alguma coisa pra fazer? Vamos só tomar alguma coisa antes. Tomar? É que eu tô com sede. Man, tem água aqui, você quer? Ah, mas só tem água. Essa tá meio quente, calma, a gente acha uma gelada aqui. E aí, mas você vai querer não dar água gelada? Ah, mano, eu tô vendo todo mundo tomando Red Bull e ali tem um carro do Red Bull, mó da hora. Mano, mas eu acho que aquele carro é só pro DJ ficar. Sério? Vamos lá ver. Eu acho que na hora do lanche vai ter um DJ que vai ficar ele tocando, tá ligado? Sério? Eu acho que é, acho que é isso. No, mano. Por quê? Achei, acho que eles tão conseguindo Red Bull. Mano, tá a gente energética, mas eles tão por cima, tão todos quentes, mano. Ah, mano, é porque você tem que enfiar a mão aqui. Tá muito frio. Enfiar a mão. Vamos matar muito frio. Tá muito frio. Aí, está gelado, caramba. Mas ele está gelado. Você desenterrou ele. Mas nem gosto desse sabor, mano. Mano, enfiar a mão toda pra pegar. Não, não é que comece aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ah, eu quero um Red Bull normal. Normal? Acho que vai ter pra cá, ó. Mano, olha isso, velho. Enfiar a mão, enfiar a mão, enfiar a mão. Vai cavando. Aqui, achei. Achou? Nossa. Ui, é isso mesmo. Tá gelado esse negócio. E, mano, vamos mostrar um pouquinho das coisas que tem na caramba, mano. Por quê? Mano, olha o que tá gravando. Você conseguiu estacionar direitinho, velho. Não tô entendendo como que o meu carro veio parar aqui, galera. Você não tinha colocado na garagem? A gente já viu o carro por fora, hein, mano. Eu tô muito curioso pra ver ele por dentro. Cheguei, cheguei, galera. Mano, olha o jeito que a porta do carro tá gravando. Daqui a pouco é o seu, hein. Já tensou? Eu acho que eu só vou ter dinheiro pra comprar no DC aí quando eu tiver com 70 anos de idade. Mano, muito top o carro, tá? Muito top o carro. Tá tudo muito top. Mano, eu quero isso, velho. Como que mexe, velho? Não vai, velho? Mano, deixa eu tentar. Toma, segura aqui. Agora sim. Meu Deus. Ó, peguei a mãe. Calma aí que eu tô tocando. O público está delírios com a minha guitarra. Galera, agora a gente vai assistir umas palestras. Tem umas palestras que eu tô louco pra assistir. E não pode filmar lá dentro. Mas então eu vou assistir as palestras. Quando eu voltar aqui pra fora, eu volto vocês. Bom, galera, que nem eu tinha dito antes. Eu tava assistindo umas palestras. Então eu não podia gravar lá dentro. Mas, gente, o que eu posso falar pra vocês é que assim, foram sensacionais. Todas as palestras que eu vi, eu consegui absorver alguma coisa que assim, realmente eu vou poder usar pra minha vida. Usar no meu trabalho. Então, de verdade, valeu muito a pena ter vindo aqui no Fyder. E assim, galera, o evento tá acabando. Eu já tô indo embora. De verdade, foi muito legal. E eu queria agradecer ao Hotmart pelo convite. De verdade. Eu queria parabenizar também pelo evento que foi maravilhoso. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou.